A produção de conteúdos aproxima o cliente da marca e estabelece uma relação de troca. Neste âmbito, o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social realizou na última sexta-feira, no CFOJOR, um seminário para produtores de conteúdos onde foram analisados alguns temas ligados à área de produção. Para já, devo parabenizar esta iniciativa do Ministério, porque isso acaba por unir nós, os produtores ou as produtoras de produção de conteúdo e acaba, de alguma forma, por incentivar-nos cada vez mais, porque sentimos-nos seguros de que podemos produzir, porque o próprio Ministério, por si só, tem estado a promover com que as produtoras produzam mais conteúdos nacionais e que sejam as produtoras nacionais a produzir estes conteúdos para as nossas televisões. É sempre importante aproximar os produtores de conteúdo, as distribuidoras, os canais de televisão e também as instituições públicas. Neste momento, nas nossas televisões públicas, a produção é fechada, só a TPA, as IND, produzem os seus próprios conteúdos, mas, como vemos em outras geografias, às vezes temos conteúdos que podem ser produzidos por produtoras independentes. Os preletores Jorge Antunes e Esmeraldo Batista fizeram um balanço do seminário. É uma avaliação bastante positiva. É sempre importante termos o intercâmbio entre os players de mercado, neste caso específico das produtoras, dos canais e também das plataformas de transmissão de televisão por cabo, por satélite. E é positiva porque, pelo menos, conseguimos compreender quais são as ânsias e os desejos deles e eles conseguem compreender também da nossa parte quais são as nossas necessidades. Acho que, a partir de agora, temos a porta aberta para avançarmos para um entendimento melhor. Dizer que é bom quando o Ministério toma conta da coisa, para assim dizer, neste sentido, e permite-se ser esta ponte, esta função que está a cumprir. Ser uma ponte, no caso, entre quem produz e quem depois vai estar a distribuir, a divulgar o trabalho, que são, no caso, as televisões. Então, foi muito salutar poder ouvir as preocupações das produtoras e tentá-nos nós, como televisões, também arranjar soluções que vão de encontro às suas necessidades. Por sua vez, o Secretário de Estado para Comunicação Social, Mundo Carnaval, falou do incentivo às produtoras audiovisuais. Se afigura uma oportunidade singular em prol dos esforços para impulsionar o mercado nacional da produção criativa e, em paralelo, incentivar a absorção dos produtos pela cadeia de divulgação audiovisual nas estações de televisão e plataformas de distribuição. Dessa maneira, deu-se por encerrado o primeiro seminário que serviu para uma troca de informações entre os preletores e os produtores de conteúdos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto